E aí rapaziada, firmeza? Estamos juntos na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito chato, tá galera? E muito ruim de se fazer, obviamente, que até que a gente pega o jeito, né galera? É muito sacrifício, tá? Estou falando do novo DMO, que já está rolando por aí, já tem uns dois dias, tá galera? E eu tentando, tá? Esses dias todos aí tentando fazer e descobrir o porquê que não estava dando certo, tá? Então eu vou explicar direitinho, tá galera? O DMO, tá galera? Infelizmente é só para o PS4, porque vamos utilizar aqui o Save Wizard, tá? E dentro do Save Wizard a gente tem que ir, né? Eu vou deixar aí no primeiro comentário fixado um Save modificado. Para começar, estou em uma sessão de convite, bem aqui nessa localidade, aonde a gente começa, né? Onde a gente costuma pegar veículos do amigo, ok? Então galera, cara, foi quebrando muita cabeça, tá? Vamos lá. Olha só, vou forçar o Save, né? Para a gente estar marcando aqui, não precisa fazer isso toda vez, tá galera? É só para marcar o local aqui, tá? Em uma outra sessão de convite, tem que ter, tá galera? Ou um amigo, tá? Ou então um segundo console. Eu estou fazendo com outro console, tá galera? Não é todo mundo que tem, obviamente, mas dá para fazer com amigo aí, ok? Então galera, presta atenção nas dicas, porque fazendo dessa forma, Talvez muita gente aí já esteja fazendo isso, tá? Mas vamos lá. O que a gente vai precisar? A gente necessita do NetCut, tá? E olha só, o amigo está lá na sessão, ou o segundo console, ele vai me mandar um jogo coletivo primeiro. Antes de tudo, deixem aqui, ó, sempre o status online, o seu e de seu amigo, tá? E aqui, ó, modo de mira tem que ser igual, igual ao do seu amigo, tá galera? O modo de mira tem que ser igual, é, é, ambos, né? Os amigos aí, tem que estar com o mesmo modo de mira. Para que o amigo me mande um jogo coletivo, tá galera? Ele vai vir aqui, ó, em comandos. Eu criei um comando, tá? Privado, justamente, para na hora que ele for entrar na sessão, para pegar o carro, que ele possa seguir muito mais rápido, tá? Então, ele vai clicar aqui, ó, por exemplo, enviar convite de jogo. Isso aí todo mundo sabe, né? Mas pelos comandos é muito mais fácil, ok? Então, ele já me mandou. Depois que ele me mandar o jogo coletivo, aí sim, aí ele vai para o serviço titânico e vai ficar lá, ó, daquela forma lá, tá? No meu caso, ali é o segundo console. Coloquei uma borrachinha para não cair, por inatividade, tá? E agora, a gente vai diretamente para o modo história. É onde tudo começa, ok? Galera, numa boa, não compensa fazer este glitch, tá? Lógico, que depois que você pega a manha, tá galera? Posso até que sim, mas cara, eu já estava desistindo de fazer esse glitch. Como eu sou um cara que não desisto de glitch algum, para mim não tem glitch difícil, eu enquanto eu não fizer, eu não sossego, tá galera? Então, chegamos aqui no modo história com o Franklin. O que a gente vai fazer? Presta atenção. A gente vai vir em configurações, opções de armazenamento e vamos deixar desligado. Não pode estar ligado, ok? E aqui em jogo, a gente vai carregar um jogo que é o save modificado que a gente passou do save wizard, né? Para dentro do nosso PS4, ok? Ou PS5, vai funcionar também para o PS5 aí, ok? Então, estou dando uma super acelerada aqui, para não estender mais ainda, tá? A gente carrega tudo aqui. Chegamos com o Trevor. É, aqui dentro do trailer dele, esse muquifo, esse lixo, né? E aqui, a gente vai fazer uma horinha aqui, esperar a primeira mensagem da ArmuNation aparecer, no canto inferior esquerdo ali, ó, em cima do mapa, ok? E agora, a gente vem no personagem do Franklin, e a gente vai para as nuvens. Agora, prestem atenção, tá, galera? Prestem atenção, porque não vamos cortar o netcut completo, tá? Para fazer isso, tá, galera? Nessa hora que chegou com o Franklin aqui, apareceu o Franklin, então, vocês vão vir aqui, galera, neste ponto, e vai colocar aqui, ó, no meu caso, foi 450, tá? Para fazer isso, vocês testem a internet, olha lá o número de upload que vocês têm, e vai fazendo a comparação aí, ok? Feito isso, a gente faz o código para chamar a polícia, tá? Ressaltando, a gente não desconecta o netcut completamente agora, ok? Tem que ser daquela forma que eu mostrei ali, ok? Vamos até aqui o carro da polícia, aonde a gente vai ter que fazer o bug, né? Igual fazia o Frozen Money aí. Ok? Levantou o braço, ok? Option, GTA Online, deixo o cursor em cima de jogar GTA, venho aqui em configurações, rede, desconecto e conecto, volto rapidamente, uma setinha para cima e 2x rapidamente, tem que ter o alerta. Ouviu? 3, bum, 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 tá, galera? É no terceiro, vocês vão seguir aqui o amigo, ou pela party, ou pelo jogo coletivo. Sugiro primeiro pela party, ok? E aí, eu clico aqui para entrar, a gente vai aguardar de 8 a 10 segundos nessa tela, nesse alerta, e vamos confirmar, tá galera? Olha só, vou confirmar o primeiro alerta, confirmei, certo? Veja no canto inferior direito, solicitando informações, confirma a primeira e confirma a segunda, tá? Imediatamente, novamente pela party, ou pelo jogo coletivo, a gente tem que seguir o amigo. Não pode demorar muito, tem que ser rápido, tá galera? Tem que ser rápido. Então, vamos lá, ó. Vou clicar aqui, para entrar, tá galera? Tomamos este alerta, a gente não faz nada, espera ele desaparecer sozinho. E na hora que ele desaparecer sozinho, é o momento de desconectar completamente o NetCut. Olha só, vai aparecer a tela bonita, eu venho aqui e, bum, desconecto completamente o NetCut. Ok? Deu um alerta ali, vocês viram que ele desaparece sozinho. A gente é mandado aqui, ó. Vai aparecer com trevo, ou aqui, ou na cidade, tá galera? Tanto faz, tá? Apareceu o alerta, cancelem, aperto o menu de interação e fico em cima de modo diretor. Deu a opção de entrar no modo diretor, então eu spawno o X sem parar, sem parar, sem parar, sem parar. Ok? Vamos aguardar a gente entrar no modo diretor, aqui no trailer. Tem que ser rápido, apareceu, setinha para cima e clique para entrar no modo diretor. Olha só. Setinha para cima, rápido e modo diretor. Na tela preta, tá galera? apareceu a tela preta, venho aqui e conecto novamente, definitivo, o NetCut. Tá? Nessa tela preta, aperte o menu de interação, venho aqui nas garagens, e solicita o carro aí. Como que eu sei que isso deu certo, galera? Tá? O detalhe é este aqui, ó. Tem que aparecer o dinheiro, ali embaixo do modo diretor, no canto superior direito, aqui. Ok? Olha só a bugada que dá. é neste momento que o amigo que está na outra sessão ou segundo console tem que sair imediatamente. Não pode demorar muito porque é limitado. Veja que o Trevor já ficou ali, ó, invisível. Tá, galera? E ele tem que vir. Por isso que eu indico aí o comando. Tá, galera? Olha só, um comando privado. Ele vai seguir, vai se juntar ao amigos de comando, né? Só tem eu e o outro console aqui, então é mais fácil. Tá? Se tiver mais de duas pessoas, tá, galera? É melhor ainda porque dá pra fazer massivo. Tem um método já lançado aí que é massivo, tá? Olha só o momento que ele chega na sessão. Ok, galera? Foi muito rápido ele seguindo pelo comando, tá? E o momento que ele entra no carro, ele desaparece pra mim. Olha só. Ok? Desapareceu pra mim. O amigo agora fica com o veículo aí, tá, galera? Está numa sessão pública, tá? Por incrível que pareça, ele ficou numa sessão pública aqui sozinho. Então, melhor ainda, tá? No caso aí, é só passivar também, sem problema, porque não pode trocar de sessão. Ok? Então, o que eu faço aqui agora, galera? Pra ajudar o meu amigo. Por isso que seria legal um terceiro amigo pra entrar na sessão e ajudar a pegar o carro pelo GC2F. Olha só. Ainda estou bugado. Não caí por inatividade ali. Olha só. Porque geralmente a gente cai, né, pela conexão, né, perdida pelo NETCUT. Então, veja só, galera. Eu fechei o jogo. Venho aqui em configurações. Venho aqui em gerenciamento de armazenamento. Excluir. Venho no GTA e excluo o autosave. Para repetir mais outra vez que eu quiser pegar mais um veículo lá do modo história. Ok? E aí, a gente inicia. Tá? Não vou mostrar aqui. Tá, galera? Reinicio o jogo. Ok? E aqui é o momento que eu estou chegando na sessão. Tá? Galera, foi muita dor de cabeça pra eu estar fazendo isso aqui. Não vai me dar nem um pouco de views esse vídeo, tá, galera? Porque nem todo mundo vai fazer. Eu tenho certeza. Tá? É muito difícil, é muito complicado. Mas, atendendo a pedidos, tá, que muita gente me pediu e ainda nenhum BR ainda tinha postado, né? Então, estou postando aí pra galera, pra comunidade do GTA que curte fazer isso aqui. Olha só. Estou aqui já na sessão. O amigo está ali segurando o veículo, né? É ele que vai pegar. Ou eu também, né? Tanto faz. Eu poderia estar pegando. Não tem problema, tá? Basta ele bugar agora, tá, galera? Lá no GC2F. Mostrei aí também um método fazendo solo pra bugar solo, tá? Ou então, bugue lá na boate. Aonde vocês acharem melhor, tá? E aqui é o momento. Tá, galera? Já dei um corte que ele já está bugado, tá? Eu segurei o carro pra ele. E é o momento. Afinal de contas, eu tenho que ressaltar aqui, tá, galera? Esse veículo é do meu parceiro Rave. O espanhol Rave. Tá, vou deixar o link do canal dele aí também. No... 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 Na descrição, tá? E o save modificado também é o do Rave. Ok? Então, aqui é o momento que ele vai pegar o veículo, né? Só estou mostrando mesmo. Pra vocês terem uma ideia aí de como é que é que faz, né? E tal. Mas essa parte aqui eu acredito que todo mundo já sabe. Ok? Então, é o momento que ele pega o carro. Ok, galera? Galera, é chato. Eu quebrei muito a cabeça, dias e noites, tentando descobrir o porquê. Porque o glitch em si não é tão difícil. O difícil é você achar o momento certo que se corta o netcut na primeira etapa. Tá? Aonde a gente chega primeiro com o Franklin ali. Veja que o amigo já pegou o veículo e o veículo desaparece, né, galera? Obviamente, porque é um veículo do DMO. Ok? Então, galera, é só descobrir. Tá? Pela... Faça aí o teste de upload. Veja lá o número de upload que vocês têm. Ok? É o que vai ser pra lá e vai... E vai testando aí. Galera, like no vídeo é a única coisa que eu peço. Tá, galera? É... Foi difícil? Foi. Mas consegui. E dessa vez, tá, galera? Eu consegui fazer mais seguidas vezes depois que a gente faz a primeira vez. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo pra vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto. Tchau.